Procurador, a partir desta lista entregue pelo Tribunal de Contas, o que vai ser feito, que tipo de análise vai ser feita nessas contas? Nós vamos verificar se essas pessoas que estão nessa lista vão ser candidatos, primeiro, se são pré-candidatos, e a partir do momento em que forem candidatos, nós vamos analisar essas contas e verificar se há alguma causa de inelegibilidade nessa prestação de contas. Se houver alguma causa de inelegibilidade, então este candidato não poderá disputar as eleições. Então até a data das eleições nós analisaremos, faremos as impugnações a eventuais candidaturas e então o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar, vai julgar essas contas e dizer se o candidato pode ou não disputar as eleições. Então a partir de 15 de agosto começaremos a fazer essas impugnações e esses julgamentos. Aí no caso, sendo impugnados, eles podem recorrer? Podem recorrer. A partir do momento em que recorrerem, será feita uma análise deste recurso pelo Tribunal e havendo a procedência ou a improcedência desses recursos, poderá se dizer que o candidato poderá ou não disputar as eleições. Bom, o Tribunal ele julga contas regulares, irregulares ou regulares com ressalvas. As principais irregularidades são ordenação de despesas sem comprovação, não cumprimento de índices constitucionais, enfim, irregularidades por descumprimento da lei ou alguma ação danosa ao erário que levam o Tribunal a rejeitar a prestação de contas. O Tribunal de Contas hoje foi entregar a lista ao Ministério Público, à Procuradoria Regional Eleitoral, para ser analisado quem está vedado para as eleições. É isso? Isso. É um trabalho que o Tribunal de Contas faz, reunindo todas as informações dos processos julgados nos últimos 8 anos, que puderam ter problemas. E quem vai definir a elegibilidade ou não, é numa ação própria do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral. Essa lista tem quantos nomes ao todo? Tem um total de 607 nomes em 1.243 processos. Essa lista poderá aumentar? Vão ser julgados novos processos? É, porque tem um prazo final, um prazo legal, se não me engano, é até o final do mês, e até lá nós temos sessões ainda, no mês de julho, e, havendo qualquer alteração, a lista será atualizada pelo próprio site do Tribunal. Qual o volume total de recursos que as prefeituras, que os prefeitos gerem de seus municípios? Olha, a previsão para esse exercício de 2016 deve dar em torno de R$ 12 a R$ 13 bilhões. Então, são recursos bastante razoáveis e precisamos cada vez mais fiscalizar no sentido punitivo, mas, notadamente, de fazer com que melhore as políticas públicas brasileiras. Acho que o que está indicando todo esse momento político brasileiro é a melhoria da gestão do serviço público. não dá mais para conviver com o aumento de recursos para o setor público e uma diminuição na qualidade da contraprestação do serviço. Essa equação, no meu entender, tem que ser invertida. E aí o controle externo tem um papel fundamental.